... ter lançado ainda neste ano o processo de licitação do transporte coletivo de Blumenau. Pois é, mas devido a trâmites burocráticos, a empresa Piracicabana deve continuar a operar na cidade, pelo menos até junho do ano que vem. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa. Depois de várias reuniões e alterações no documento, o Tribunal de Contas do Estado liberou a Prefeitura para fazer a nova licitação do transporte coletivo. A expectativa é lançar o documento até o dia 16 de dezembro, antes do recesso da Prefeitura. Os interessados vão precisar seguir uma série de recomendações. Qualquer empresa que atenda os requisitos e ditalícios pode se candidatar. Qualquer empresa que atenda, que tenha certidões negativas, como determina a lei de licitações, que tenha um patrimônio adequado para fazer a operação em Blumenau, que traga segurança econômica e financeira para a operação, e também qualquer empresa que não tenha nenhuma outra forma de restrição. Tem que ter um lucro líquido de pelo menos 27 milhões. Tem que ter, na realidade, um patrimônio inicial nesse sentido. É um dos requisitos do edital. Após a publicação do edital, as empresas interessadas têm de 45 a 60 dias para apresentarem propostas e tirarem dúvidas. Depois, a empresa vencedora vai ter até três meses para iniciar as operações. Ou seja, se tudo der certo no trâmite burocrático, a empresa vencedora só vai assumir a partir de julho do ano que vem. Até lá, continua a Piracicabana? Como é que vai funcionar? A princípio, continua a Piracicabana, é evidente que nós teremos que passar por um processo de renovação do contrato emergencial, mas eu creio que a situação deverá permanecer. De acordo com o prefeito, com a nova empresa vão ser feitas mudanças significativas no transporte coletivo. Quem vai vencer a licitação é quem apresentar as exigências que o contrato prevê. 40% de frota nova na largada, cerca de 100 ônibus zero quilômetro já no início da nova operação, até três anos para renovação total da frota, sistema de monitoramento por GPS, de todas as linhas, de todos os horários, para que o sistema seja o mais confiável possível. Então, as empresas que preencherem todos esses requisitos de qualidade, de conforto para os usuários, elas vão disputar na questão do preço da passagem. Quem apresentar o menor preço da passagem como proposta para oferecer o serviço, essa empresa vai vencer a licitação.